O evento hoje é no 28º Batalhão de Infantaria Mecanizado, o melhor batalhão de infantaria do mundo. É o Batalhão Henrique Dias. Esse batalhão, ele pertence à 11ª Brigada de Infantaria Mecanizado. Fica localizado aqui na cidade de Campinas. Está comemorando hoje o dia da infantaria. Nós vamos acompanhar toda a formatura aos infantes, nobres infantes. Nesse quartel aqui eu servi durante nove anos. Era o famoso Bibão, o 28º Bib. Aqui eu servi na 1ª Companhia de Pugileiro, no Pelopes. Depois eu fui transferido para o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. E lá eu permaneci por sete anos no Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Só saí desse quartel para ir trabalhar em Tabatinga. Lá no Rio Solimões. É isso aí. Tenho orgulho desse local. Muitas histórias para contar deste batalhão aqui. Está no meu coração, no meu sangue. Foi aqui que eu fui realmente preparado como terceiro sargento. Na prática. A ESA me deu o conhecimento e aqui eu ganhei a prática. Nesse quartel aqui. Aqui eu convivi com vários sargentos temporários de alto gabarito. Eu não vou esquecer, não vou falar nome, porque eram muitos. Muito orgulho dessa casa. Hoje, a Casa do Combatente Urbano. Depois, o Combatente Urbano. Obrigado.